Chegamos aqui a resolução de um desafio muito importante, porque, não sei se você viu, a gente fez um vídeo pedindo para o chat GPT gerar um código de conversão de moeda que consumisse dado de uma API. Ele tentou mais de uma vez e falhou miseravelmente. O que eu vim aqui agora é te mostrar uma solução que funciona, vou te mostrar funcionando, e você vai ser capaz de fazer aí na sua casa. Então olha só, estou aqui com um conversor de moedas, ele pergunta quanto você tem na carteira. Não na carteira, quanto reais você vai querer comprar dólar. Vou botar 10.500, converter, seus 10.500 reais equivalem a 2.016 dólares e 44 centavos. Com a diferença de que agora a cotação está sendo obtida diretamente no site do Banco Central do Brasil. Então está diretamente no site do Banco Central e nós vamos ver como pega a cotação diretamente de um site, puxa ele para o PHP, mostra o valor aqui, faz a conversão e faz tudo funcionar bonitinho. Coisa que o ChatGPT não conseguiu fazer para a gente. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda à resolução de mais um desafio aqui do seu curso de PHP moderno. O meu nome é Gustavo Guanambara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos à resolução de um desafio que a gente fez para o ChatGPT. Não sei se você viu o vídeo, aqui em cima, no canto superior direito da tela, tem o vídeo, vai ter uma playlist do curso de PHP e vai ter o vídeo que a gente fez um desafio testando o ChatGPT, se o código que ele gerava dava certo. O código para conversão de moeda padrão funcionou, mas o código de conversão de moeda consumindo uma API não rolou. Nós fizemos, nós demos várias chances para ele e não funcionou de forma alguma. E eu prometi que eu ia gravar um vídeo e dentro do curso de PHP, nós estamos resolvendo esse exercício. Antes de mais nada, eu queria deixar um aviso importante. Esse exercício não é um exercício tão para iniciante, mas você que está começando agora, você vai entender boa parte dele, certo? Não tem problemas. Ah não, agora está difícil, eu vou desistir do curso. Relaxa, o próximo exercício é tranquilão também. Só que esse exercício é a continuação do desafio 3. Então se você só está acompanhando o curso e nem viu que a gente tem um vídeo desafiando o ChatGPT, é uma ótima oportunidade para dar uma olhada também. Esse algoritmo que a gente vai fazer agora, esse programa que a gente vai fazer agora, o ChatGPT não conseguiu fazer. E eu falei que eu ia gravar um vídeo só dando a resposta e é isso que eu vou fazer a partir de agora. Então não desanima se você não entender 100%, relaxa. Quando você estiver um pouquinho mais avançado de PHP, você vai entender tudo. Mas você vai ser totalmente capaz de resolver esse exercício junto comigo. É só ir pausando o vídeo, seguindo bonitinho, que você consegue, vai tirar a onda, fazendo um software que já consome dados de API, inclusive uma API brasileira, que é do Banco Central Brasileiro. Vamos embora para a resolução, logo depois do recado dos nossos patrocinadores. Interrompe sua aula mais uma vez por um recadinho rápido da Hostnet. E o papo agora vai diretamente para você, que sempre quis ter um e-mail profissional, aquele que tem um domínio personalizado depois da arroba, que vai fazer com que os contatos com você sejam muito mais profissionais. A Hostnet tem soluções de e-mail maravilhosas e que se encaixam às suas necessidades. As caixas de e-mail da Hostnet são muito seguras e contam com um backup diário. Então, se você quer parar de utilizar o seu e-mail do arroba gmail, que não fica nada profissional, entre em contato com a Hostnet pelo QR Code que está aparecendo na sua tela, ou pelo link que está na descrição do vídeo, e conheça um dos planos de hospedagem de e-mail que eles têm. E aí você vai poder parar de usar aquele teu e-mail velho da Hotmail. O recado está dado, vamos voltar para a aula. Então, vamos lá. Seguinte, só te deixando ciente do que a gente fez. O Desafio 3, que foi o último que nós fizemos até o momento, está aqui, conversor de moedas. A gente colocava lá, tenho 500 reais. Converter, ele colocava lá. Inclusive, com um formato de moeda bonitinho, a gente fez, seus 500 reais equivalem a 96 dólares e 34 cents. O grande problema é que o Desafio 3 usa uma conversão com cotação fixa. Eu fui lá no Google, botei lá qual a cotação do dólar. Ele falou, 5,19. No momento desse vídeo, não é mais 5,19. Quer ver? Vamos lá no Google e vamos colocar aqui, cotação do dólar. Ele até sugeriu aqui para mim, 5,22. Então, essa conta não daria a mesma coisa, porque está 5,19. 5,22 está aproximada, eu gravei em dias próximos. Beleza? Então, eu teria que vir aqui, botar 5,22, que é a cotação atual. Então, esse software eu teria que toda hora vir aqui e mudar. Tecnicamente, várias vezes ao dia, se fosse necessário, ser 100% atualizado. Então, não ficou legal. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o código do desafio 4. Então, cliquei aqui fora, pastinha nova, D004. E aí, a gente vai criar. Aqui dentro do D004, não vamos nem criar o index por enquanto. Eu vou criar um arquivo chamado teste.php, teste.php, para a gente fazer alguns testes antes de começar a efetivamente fazer uma solução. Aqui eu não vou nem me preocupar em criar o código HTML, base. Vamos só diretamente aqui para o PHP. Seguinte, não sei se você está acostumado ou acostumada, existem softwares que têm APIs de consumo de dados. Por exemplo, esse site aqui que eu estou, bcb.gov.br, acessa aí, bcb, que é bancocentraldobrasil.gov, já que é do governo, .br. Não acesse nenhum site que não seja o oficial do Banco Central. Aqui no Banco Central, a gente tem uma base de dados chamada Dados Abertos. Então, é só você substituir o www aqui por Dados Abertos, tudo junto, né? Tem um espaço ali, não sei por aqui, dadosabertos.bcb. Ou então, você pode vir aqui no site do Banco Central, procurar a lupinha de busca, né? E pode colocar lá, Dados Abertos. Aí você procura que vai ter o site Dados Abertos, ó, está aqui Dados Abertos. E tem aqui, ó, acesse o portal de dados abertos do Banco Central. É dado mesmo, tá? Ele veio aqui, ó, dadosabertos.bcb. Por que eu estou ensinando outros caminhos? Pode ser que eles mudem essa URL e aí você fica com esse vídeo desatualizado. Então, busca isso daqui. Outra coisa que está aqui, ó, sempre como popular, o dólar comercial, que é o que a gente quer. Só que, se no momento você abrir e não estiver aqui como popular, é só você colocar aqui, ó, dólar. E aí você tem lá, ó, dólar comercial, venda e compra, cotações diárias, beleza? Aqui, ele vai ter várias APIs. Ele tem a documentação, tudo bonitinho. O que nós vamos consumir aqui é da API de cotação de dólar por período, tá? A maioria das pessoas que faz esse exercício faz a cotação do dólar em uma determinada data. Só que a gente tem um pequeno problema que o site do Banco Central não divulga, né, até porque não existe cotação diferente do dólar nos sábados e domingos. Então, se você pede uma cotação do dia, né, roda o software num sábado ou num domingo, daria erro porque ele não tem cotação. Então, eu vou pegar, ó, cotação do dólar por período. Clicou aqui, ele vai abrir essa página e você vai clicar no link do serviço que vem logo depois do título. Clicou aqui, a gente tem um gerador de URL aqui, tá? Então, essa URL aqui nos importa muito. A gente vai ter que configurar ela. Vamos passo a passo aqui pra você entender. Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero mostrar a cotação do dólar de uma determinada data até outra determinada data. Por exemplo, aqui, data final eu vou botar de hoje, tá? Então, eu clico aqui no calendáriozinho. O dia de hoje, que eu tô gravando, é dia 28 de fevereiro. Você vai fazer o dia que você tiver aí, seu dia atual. Então, bota aqui, 28 de fevereiro. Na data de início, eu vou colocar sete dias antes. Vou botar aqui, ó, dia 21. Então, do dia 21 até o dia 28, né, do dia 21 até o dia 28, nós temos sete dias. Só que você vai ver que não vão ter sete cotações, porque tem sábado e domingo aí no meio. Vou deixar tudo aqui como tá normal e vou mudar aqui, ó, de JSON pra HTML pra gente fazer um teste, tá? Eu tô só te mostrando como utilizar esse gerador de URL aqui da API. Vamos marcar aqui todas as cotações e a data pra você poder entender alguma coisa. E você vê que essa URL tá crescendo. Cada vez que eu coloco aqui, ó, vou tirar todos os três. Você vai ver que a URL aqui embaixo vai mudando. Cada coisa que eu coloco aqui, ele já me muda a URL. Vou clicar aqui em copiar o URL, vou abrir uma aba nova do navegador e vou colar aqui pra ele mostrar o resultado. Então, primeira coisa que eu tô vendo aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Ele já me mostrou só cinco cotações aqui. Por quê? Porque tem sábado e domingo. São sete dias, menos sábado e domingo, cinco dias. O que me importa é a cotação mais recente aqui, ó, do dia 28. E outra coisa, hoje é dia 28, só que eu tô gravando de tarde. Se eu entrasse nesse software 28 de manhãzinha, não tinha cotação ainda. Então, pode acontecer isso também. Então, a cotação mais recente que eu tenho é na cotação de compra 5,20, tá? Que não é nem exatamente o que a gente viu lá no Google, mas é a cotação que tá vindo aqui do Banco Central. Então, o que me importa é que essa cotação do dia 28, ó, você percebe que a data aqui, ó, tá como ano, mês e dia. Então, 28 de 2 de 2023. Mas na hora de botar pra API, ele bota ao contrário. A gente vai ver aqui como é que funciona. Então, o que importa pra mim é que isso aqui esteja aqui em cima. É muito melhor que eu esteja com essa cotação como sendo a primeira. Como é que eu altero isso? Eu venho aqui em cima, ó, em ordenação e vou colocar data, hora, cotação. Pra você não errar, ó, seleciona aqui, copia e cola aqui, ó, ordenação. Nós vamos colocar data, hora, cotação, espacinho, DESC. Se você estuda o banco de dados, você sabe que DESC é ordem decrescente, isso é, do maior pro menor. Então, eu vou ordenar por data do maior pro menor. Vamos copiar o URL e vamos colar aqui de novo pra ver se altera. Ó, se você presta atenção, a data do dia 28 tá por último. Vou dar ENTER. Agora, a data do dia 28 tá em primeiro lugar. E é só ela que me importa, é a cotação mais recente. Eu nem precisava dessas outras cotações aqui. Então, vamos tirar essas outras cotações. Como? Eu venho aqui no máximo, em vez de 100, eu coloco só uma. Copio a URL de novo e vamos ver como que está o resultado. Então, beleza. Tá aqui, ó. A data e hora da cotação é no dia 28. A cotação de compra tá 5,2072 e a cotação de venda 5,2078. Sempre tem uma diferençazinha entre compra e venda. O que me importa é só compra. Então, eu vou vir aqui, ó, vou desligar a cotação de venda. Não quero consumir, eu não vou ficar pedindo dados que eu não preciso. Vou copiar a URL, vou testar de novo e tá lá. Eu só tenho a cotação de compra e a data que tá lá, caso eu queira consultar de alguma maneira. Se você não quiser a data, pode até tirar a data lá da API. Segunda coisa importante, não adianta eu ter resultado em HTML. Esse resultado em HTML eu coloquei só pra você conseguir ver bonitinho em forma de tabela. Quando você for fazer em PHP, importa pra gente a cotação, né, esses dados? JSON significa JavaScript Object Notation. É uma anotação bem simples em JavaScript. Você vai falar, pô, mas a gente tá fazendo PHP. JavaScript é rival do PHP. Para de bobeira. A gente tem aqui, ó, em cima da minha cabeça. Tem na playlist completa, tem lá. Se vale a pena a briga de linguagem, de programação, você vai ver que não tem nada com isso. JSON é um formato, né, em JavaScript que faz a troca de dados de uma maneira bem simples e leve. Você vai ver. Bota aqui JSON, copia a URL. É essa URL aqui que a gente vai usar, finalmente. Então, esse aqui é o formato em HTML. Deixa eu mostrar pra você o formato em JSON. Tá aqui, ó. Deixa eu até dar zoom. Ó, isso aqui pra mim é o que mais importa, tá? Eu vou te ensinar como tratar esses dados aqui usando PHP. Então, basicamente, o que eu preciso é desse resultado aqui. Pra me gerar esse resultado, o que eu tenho é essa URL que eu copiei lá da API. Então, você pode vir aqui, ó, configura tudo bonitinho. Dá uma olhada aqui no vídeo pra você ver as configurações que você vai ter que fazer na sua casa. Você não precisa ficar fazendo todas as configurações que eu fiz. Eu só fui fazendo pra te mostrar. Mas, basicamente, você vai dizer isso. Data inicial, data final. O máximo vai ser 1, porque eu só preciso da última cotação. Mas eu preciso que as ordens sejam decrescentes por data e hora. Formato JSON. Só a cotação de compra e a data. Copiar URL. E aí, vamos voltar lá pro nosso editor. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável URL. E ela vai receber entre aspas simples. Importante que seja aspas simples. Já vou te explicar o motivo. Entre as aspas simples, eu vou colar aquela URL. Beleza? Então, essa URL aqui é o que me importa. Por que eu usei aspas simples? Porque se eu usar aspas duplas, ó, dentro dessa URL tem alguns cifrões. E cifrão dentro de aspas duplas no PHP vai fazer interpolação. Vai procurar uma variável. E não existe a variável SELECT. Não existe a variável FORMAT dentro do meu programa. Então, vai dar erro. O problema das aspas simples é porque dentro das aspas simples nós temos outras aspas simples, ó. Aí ele tá dando essa sublinhada vermelha. O que eu tenho que fazer pra resolver? Antes das aspas simples internas, ó, essa daqui é interna. Eu coloco uma contrabarra. Caractere de escape. Eu ensinei isso durante as aulas. Tratamento de string lá no curso. Então, vou botar a contrabarra na frente dessa também. Basicamente, é na frente das datas. Antes e depois das datas. Aqui tem outra, ó. Vou botar uma contrabarra na frente. E outra contrabarra na frente também. Esse comando muito grande pode até assustar. Você fala, ai meu Deus, como é que eu faço isso? Nós não fizemos nada. Nós só pegamos a URL lá do site do Banco Central. É assim que funciona. Como que eu vou tratar esses dados aqui? Então, eu vou criar uma variável DADOS. E eu vou pegar esses dados aqui. Já sabendo que essa URL vai me retornar o formato JSON. Aqui, ó. Vai me retornar o formato JSON. Eu vou utilizar uma função chamada JSONDecode. JSONDecode, que é a função de tratar dados em JSON. Nós vamos dizer o seguinte. No início, nós temos que informar a URL. Só que eu tenho que botar assim, ó. File, underline, getContents. Esse aqui, ó. FileGetContents. Abre e fecha parênteses. Vamos botar URL. Isso aí. Ele vai pegar o arquivo desses conteúdos aqui, baseado nessa URL, que é a URL aqui de cima. Essa variável. Depois do parênteses da URL, entre esses dois parênteses aqui, eu vou colocar uma vírgula e vamos colocar TRUE. Já vou te explicar qual é a diferença de botar TRUE e botar FALSE. Pra que serve isso daqui? Vou utilizar uma função conhecida nossa, que é o vardump. Vardump. E vou colocar dados. Nós usamos o vardump, o printr, pra mostrar a estrutura de uma variável. Fizemos isso durante as aulas. Então, vamos rodar isso daqui? Ah, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou botar aqui um HTML pré e o barra pré depois. Um pré antes do PHP e um barra pré depois do PHP. Só pra gente poder ver de uma forma diferente. Eu salvei isso lá na minha pasta do desafio 4. Isso aqui é na pasta do desafio 4. E vou abrir no meu navegador o desafio 4. Voltando aqui nos desafios, atualizando, eu tenho o desafio 4. Dentro do desafio 4, eu tenho o teste.php, que é o que eu vou rodar. Rodei e ele já me mostrou aqui a estrutura que ele gerou. Basicamente, o que ele está fazendo? Ele está gerando uma matriz, um array. Eu falei sobre array na aula de tipos primitivos. É uma variável que grabe vários valores. Inclusive, o valor que a gente precisa é esse daqui, a cotação de compra. Só que essa cotação de compra está dentro de um array. Ele está dentro de um array porque eu botei true aqui. Se eu colocasse false ou não colocasse nada, ele não estaria dentro de um array. Você vai ver aqui. Ele estaria dentro de um objeto. Como eu ainda não ensinei objeto para você, eu ainda não me aprofundei o conhecimento de objeto. Na verdade, eu nem vi vetor muito, mas com vetor é mais fácil para quem é iniciante. Então, eu vou botar true aqui. Mais tarde, quando você souber a orientação objeto em PHP, que a gente vai ver no curso, é só você botar false aqui e tratar como objeto. Certo? Então, vamos voltar aqui com o array para eu te mostrar. Então, o que eu preciso é dessa cotação de compra. Só que eu percebo aqui que a cotação de compra está dentro do item 0, que por sua vez está dentro de value. Então, eu vou criar aqui uma variável que vai ser a minha variável de cotação. Cotação. Lembrando... Ah, mas agora você botou acentuação. O PHP funciona com acentuação, apesar de não ser recomendado em todos os casos, mas nós estamos fazendo aqui com acentuação. Então, a minha cotação vai ser dados. E aí eu tenho, olhando aqui de novo, eu tenho value. Então, eu vou botar exatamente como está ali, value. Dentro de value, eu tenho 0, a posição 0. Eu vou botar igualzinho que está aparecendo ali, 0. E dentro de 0, eu tenho isso aqui, cotação de compra, cotação compra. Vou até copiar aqui para não dar incompatibilidade. Vou colar. Olha lá, cotação compra. Então, a minha variável de cotação, vamos ver se ele vai puxar a cotação de compra, que no caso aqui desse exemplo, no momento em que eu estou gravando, está com 5,2072. Vamos escrever a cotação na tela. A cotação foi, aí eu vou colocar aqui, cotação, cotação, ponto e vírgula. Vamos ver se está aparecendo. Atualizei, a cotação foi 5,2072. Então, eu já consegui pegar os dados lá do Banco Central, puxar esse valor float aqui e trazer para a minha variável. Eu posso até tirar esse var dump agora. Posso botar aqui, barra, barra, que é o comentário do PHP. E agora eu tenho aqui que a minha cotação foi 5,2072. Não está formatado porque eu não utilizei a formatação de Number Currency, como eu expliquei na aula anterior. Mas, basicamente, esse aqui é o meu código base. Vai ser, a gente vai dar uma melhoradinha nele, para puxar dado lá do Banco Central. Temos somente um problema. Aqui, eu tenho a data do dia 28, que é a data de hoje, do dia 21 até o dia 28. Aqui estaria fixo. Eu não quero fixo, eu quero que pegue a data do sistema. Então, vamos tentar pegar aqui a data do sistema. Tentar não, vamos conseguir. A data do sistema vai ser o seguinte. Eu vou ter uma variável início, que vai receber algo, e nós vamos ter a variável fim, que também vai receber algo. O fim, como a gente viu aqui, o data final de cotação é o dia de hoje. Só que o dia de hoje aqui é o dia de hoje que eu estou gravando. Eu não quero que o fim seja a data de hoje, de hoje mesmo. E eu quero que o fim aqui seja a data de hoje do sistema, do dia que você está vendo e do dia que você estiver rodando o software. Para pegar a data de hoje, eu boto o date. E aí, o certo do date é fazer, sei lá, dia, barra, mês, barra, ano. O ano, o Y maiúsculo, é o ano com quatro dígitos. É o que eu preciso. Dia, mês e ano, dia minúsculo, mês minúsculo. Só que, se você olhar aqui, ele não está fazendo dia, mês e ano. Dia 28 de fevereiro de 2023, aqui está mês, dia, ano e o divisor é um sinal de menos. Então, nós vamos fazer exatamente no formato. Mês, traço, dia, traço, ano com Y maiúsculo. Isso aqui pega a data atual, certo? Vou também pegar a data atual aqui para o início. Só que eu não vou querer a data atual completa, né? Mês, dia e ano, certo? O problema é o seguinte, o início eu te recomendei pegar sete dias antes, né? Pegar menos sete dias. Como eu faço isso no date? Eu venho aqui, ó, exatamente aqui antes dos parênteses, coloco vírgula, str to time, string para tempo, e entre aspas eu boto assim, ó, menos sete days. Só isso, ó, exatamente isso aqui, ó. Pausa o vídeo e digita o seu. Ó, eu tenho o início, vai ser a data de hoje menos sete dias, é assim que eu escrevo em PHP, ó. E o fim vai ser o dia de hoje, tá lá, o fim é o date, mês, dia, ano. Tem que ser nesse formato, tá? Mês, dia, ano. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir isso aqui, ó, data inicial. Isso aqui é a data inicial. Eu tenho que tirar isso daqui, certo? Então, ó, seleciona só a data, como eu fiz aqui. Apaga, aí você vai digitar aspas simples, ponto, ponto, aspas simples. Então é o seguinte, eu estou fechando aspas, concatenando com algo que vai ser o início, beleza? E aqui no fim, também vou fazer a mesma coisa, seleciona a data, aí eu tenho que apagar, aspas simples, ponto, ponto, aspas simples. E entre o ponto e o ponto eu vou colocar, fim. Com isso aqui, o teu software vai ser atualizado automaticamente para o dia de hoje e sete dias antes, independente do dia que o software estiver rodando, beleza? Vamos só testar para ver se está funcionando, se continua funcionando, ó lá, continua funcionando sem problema nenhum. Vou tirar essa linha do Vardamp aqui. Então, essa aqui, ó, esse pedaço aqui, tirando esse eco aqui para não mostrar a cotação, esse aqui é o código para conseguir pegar a cotação atualizada. Seguinte, pausa o vídeo, digita isso aqui, claro que você não vai digitar isso aqui tudo, né? Você vai pegar lá do site do Banco Central e faz esse código aqui, tá? Esse daqui. Nós vamos precisar disso aqui e jogar lá no desafio 3, lá no código do desafio 3. Apenas lembrando, esse código que a gente acabou de fazer não é um código para iniciantes, mas você que é uma pessoa que está começando agora em PHP é totalmente capaz de fazer. Porém, se por acaso esse software não estiver funcionando, não esquenta a cabeça com ele. Você pode voltar aqui num futuro muito próximo e tentar de novo, beleza? Não desiste do curso só por conta desse código. Esse código aqui, a gente está fazendo a resolução de um desafio que nem o chat GPT conseguiu fazer, né? Pode ser que você também não consiga, mas tenta com calma, tenta com paciência. Eu tenho certeza que você vai conseguir, fechou? Então, vamos lá. Voltando aqui, nós vamos fazer o seguinte. Dentro do desafio 4, eu quero pegar os códigos do desafio 3. Então, eu vou vir aqui, selecionar o primeiro arquivo, seguro o Ctrl, quero pegar o index e quero pegar o style, beleza? Então, clicou no primeiro arquivo, lá no desafio 3. Se você não fez o desafio 3, aqui em cima da minha cabeça tem lá a playlist completa do primeiro módulo do curso de PHP. Vai lá no desafio 3 e faz com a gente. Se você não quiser fazer ele ficar bonitinho, beleza, já te ensinei como é que pega a cotação. O que eu vou fazer aqui é adaptar para ficar igual ao início do programa lá. Cliquei no primeiro, seguro o Ctrl, no segundo, mantenho o Ctrl apertado, cliquei no terceiro. Vou dar Ctrl C, vou vir aqui no desafio 4 e vou dar Ctrl V. Já estou com todos os arquivos aqui, beleza? Então aqui, nesse teste.php, eu vou selecionar essas linhas aqui. Essas linhas vão pegar a cotação direto do Banco Central. Vou dar Ctrl C e lá no código de conversão do desafio 4, eu tenho aqui em cima a cotação copiada do Google. Eu não quero a cotação copiada do Google, eu quero a cotação vinda da API do Banco Central. Então eu vou tirar essa linha aqui, que era a cotação fixa, apaguei e vou colar as linhas que eu acabei de fazer, certo? Se você quiser dar uma arrumada, a gente pode selecionar todas as linhas que estiverem desalinhadas. É importante que você deixe todo o código alinhadinho, bonitinho. Se chama aninhamento de código, é a organização dele e vou apertar a tecla Tab. Eu selecionei tudo e apertando a tecla Tab duas vezes, no meu caso, resolveu. O de vocês pode ser um pouquinho mais. Então meu código está todo aqui. Então eu vou pegar a cotação vinda da API do Banco Central. Peguei tudo bonitinho aqui, tudo isso aqui é para pegar a cotação. E aí o resto, como eu usei o mesmo nome da variável, que é a cotação, eu tenho que o real vai ser o que vem lá do formulário. A gente fez isso no desafio 3. O valor em dólar vai ser o valor em real dividido pela cotação, só que agora a cotação está vindo do Banco Central. E mostrar o resultado. Tem duas maneiras de você mostrar o resultado. Usando o Number Format, que é mais simples, e usando a biblioteca Internationalization, que eu ensinei também no vídeo anterior. Se você não viu, a gente tem aqui, inclusive, como você habilitar o uso dessa biblioteca. Caso você esteja utilizando no Linux ou no Mac, o XAMPP, provavelmente você não conseguiu utilizar essas funções. Dá para usar aqui o Number Format. Tranquilo? Então, vou até apagar essa parte aqui para ficar mais bonitinho. Então, está aqui o meu código, utilizando a API do Banco Central. Vamos testar. Vamos voltar lá. Eu vou voltar aqui nos desafios. Vou abrir aqui o desafio 4. Quando eu abrir o desafio 4, ele já está lá no conversor de moedas completamente atualizado, porque eu tenho o index agora. Então, ele vai abrir diretamente o index. Quantos reais você tem na carteira? Vou botar lá 2.500. 2.500 reais na carteira está bem para caramba. Cliquei em converter. Olha lá. Seus 2.500 reais equivalem a 480 dólares e 10 centavos. Vou botar um valor maior ainda. Vou botar 10.000. 10.000. Converter. Seus 10.000 reais equivalem a 1.920. Por que eu botei um valor maior? Para ele fazer esse ponto aqui. Está vendo? Está certinho. 1.000 com ponto e vírgula aqui no final, porque a gente utilizou a localização aqui para PT-BR. No português do Brasil, a numeração fica assim. Se você quiser, você pode botar aqui nesse mesmo lugar de US para ficar com a nomenclatura lá dos Estados Unidos. Na hora que eu atualizo, vou voltar, converter e agora ele está na formatação dos Estados Unidos. Vou voltar aqui para português Brasil, PT-BR, para ele ficar bonitinho. Tranquilo? Então, olha só. Vou tentar botar o código todo aqui na tua tela. Código PHP, óbvio. Então, está lá. Do bar e para baixo. Conversou de moedas. Está vindo lá do formulário. Esse aqui é o formulário que está vindo os dados. A gente tem o estilo CSS que a gente disponibiliza gratuitamente para todo mundo que está fazendo o curso, só para ficar mais bonitinho. E a conversão é feita por esse código. Caso você queira, pausa o vídeo, tira a print da tela para você conseguir fazer esse código aqui. Lembrando que a minha linha 17 aqui, essa linha da URL, a gente não digitou. A gente fez uma alteraçãozinha aqui, pequenas alterações, mas ela veio lá da API do Banco Central que está disponível aqui, lá em dadosabertos.bcb.gov.br. É só você vir aqui e montar sua própria URL, que é esse cara daqui. Beleza? Porque você está fazendo esse curso de graça, está se especializando em PHP e ainda não é inscrito no canal do Curso em Vídeo, então você vai me ajudar agora para a gente conseguir passar de 2 milhões de inscritos. E se no momento que você está vendo esse vídeo a gente já passou de 2 milhões, vamos ajudar a chegar a 3. E se já passou de 3, vamos ajudar a chegar a 4. E assim sucessivamente. Se inscrever no canal é uma maneira de você agradecer a gente pelo conteúdo que a gente está fazendo para vocês. E a gente, de volta, agradece a quantidade de inscritos continuando a criar cursos. É uma via de mão dupla, ajuda ela a funcionar. Então é isso, minha querida, é isso, meu querido. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse exercício e eu espero de coração que você consiga fazer esse exercício. Não tem problema nenhum se você não conseguir, ele é um exercício mais complexo. Se deu muito a dor de cabeça, pula para o próximo, vai para o próximo exercício, vai para o desafio 5, segue teu curso, mais para frente você volta aqui, marca no teu caderno, ó. Vou tentar daqui a um mês fazer de novo o desafio 4. Com certeza você vai conseguir porque você já aprendeu bem mais PHP aqui com a gente. Beleza? Um grande abraço, continue os seus estudos. Se você por acaso veio só ver esse vídeo por causa do nosso vídeo do chat GPT, seja muito bem-vindo a fazer o curso aqui com a gente. Se você tem algum tipo de preconceito com a linguagem PHP, eu tento acabar com isso durante as aulas. Então assiste o curso, que tem uma aula que é muito importante que é o PHP morreu? Assiste esse vídeo para que você tire todas as suas dúvidas e tire esses preconceitos da cabeça. PHP é uma linguagem que está viva, ativa e com muitas oportunidades aí do mercado. Para de perder oportunidade por preconceito bobo que a galera botou na sua cabeça. Fechou? Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho